O senador Artur Vigílio, porque o senador Artur Vigílio aqui hoje cobrou coerência, coerência do governo do presidente Lula, chamou-nos a atenção para o excesso de medidas provisórias, de medidas provisórias que o governo tem sentido obrigado a fazê-lo e eu estou muito de acordo com o apelo que eu sei que é de todos nós, senadores dos 81, para que na medida do possível o presidente Lula passe a utilizar muito mais de projetos de lei do que de medidas provisórias. Eu queria lhe fazer assim com a amizade de quem aprendeu a conviver com Vossa Excelência e tantas vezes estarmos de acordo, desde quando fomos deputados federais, mas aqui no Senado, muitas vezes também votando de maneira diferente, mas sempre um respeitando o outro e de uma maneira a poder eu lhe transmitir uma reflexão, que eu tive até a oportunidade de fazê-la olho no olho, mas aqui a faço publicamente. Eu li na imprensa esses dias que Vossa Excelência considera a hipótese de uma nova recondução à liderança do PSDB e me veio à mente que Vossa Excelência tem muito propugnado para que o presidente Lula não considere a hipótese de uma terceira reeleição. Aliás, o presidente Lula tem dito que não propugnará isto e se levar adiante qualquer aprovação de novo direito de reeleição ao presidente da República. O que existe é a disposição de nós, inclusive, acabarmos com o direito de reeleição. Mas exatamente porque eu, por exemplo, sou muito favorável a que não haja o direito de reeleição, eu também sempre, desde quando cheguei aqui no Congresso Nacional, já quando deputado federal e depois, desde 1995, quando os que aqui chegaram, éramos cinco, disseram a mim, olha, você está aqui já, nós queremos que você seja no primeiro ano nosso líder, mas eu disse, olha, mas eu gostaria de sempre que haja o sistema de rodízio, porque é muito saudável. O que eu estou me referindo é uma sugestão de amigo ao senador Arthur Vigílio, cujo desempenho na liderança do PSDB eu mesmo reconheço que é muito positivo. Mas eu estava, assim, considerando, senador Gerson Camata, que o senador Arthur Vigílio ganhará na argumentação junto ao presidente Lula para recomendar que não haja nova reeleição se disser agora vamos fazer um rodízio na bancada do PSDB para o próximo ano. O que significa que V. Exª poderá, por exemplo, passado um outro ano, voltar a ser o líder, mas que é saudável o princípio do rodízio, isso eu prego para a nossa bancada do PT, a senadora Ideli Salvat, que por circunstâncias até excepcionais, foi reconduzida este ano, foi por uma exceção no âmbito da nossa bancada. Eu vou propongar pelo direito de rodízio, porque acho que isso abre oportunidades a muitas pessoas. E V. Exª concorda com o presidente Lula que ninguém é insubstituível.